Depois de nove horas retido em Londres, David Miranda, o namorado do jornalista britânico Glenn Greenwald, desembarcou no aeroporto do Rio de Janeiro. Era esperado pelo namorado, o jornalista que nas páginas do jornal britânico The Guardian revelou muitos segredos de Edward Snowden sobre a espionagem norte-americana. Greenwald diz que tem mais escândalos para revelar envolvido a Inglaterra. Com muito mais agressão do que antes, eu vou publicar muito mais documentos do que antes, eu vou publicar muitas coisas sobre a Inglaterra também, eu tenho muitos documentos sobre o sistema de espionagem da Inglaterra, agora o meu foco vai ficar lá também, e acho que eles vão arrepender o que eles fizeram. O caso Snowden pode criar alguma tensão diplomática entre o Brasil e Londres. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil diz que já enviou uma nota de protesto ao seu homólogo britânico e que hoje ainda trama conversa com ele. Nós ontem emitimos uma nota em que diz com muita clareza qual a posição do governo brasileiro. Nós consideramos que não é justificável essa detenção por nove horas com base numa lei que se aplica a suspeitas de envolvimento com terrorismo. Esperamos que não volte a acontecer e hoje mesmo deverei conversar com o chanceler William Haig do Reino Unido para transmitir essa mensagem. Uma conversa entre os chefes das diplomacias dos dois países para esclarecer a situação. Brasília não admite que David Miranda seja detido com base numa lei antiterrorista. Brasília não foi citada, eu não vou olhar para более pequena. Obrigado.